Um exemplo muito claro de estudos que foram realizados nas últimas décadas são os estudos de incidência. O que são esses estudos de incidência? Então vamos dar um exemplo, como exemplo, uma população de 400 mil habitantes. Então no dia 1º de janeiro eu vou nesse lugar e quero saber quantos casos novos, por exemplo, eu vou ter de esquizofrenia. Então eu devo cercar essa cidade de sorte que ninguém entra e ninguém sai dessa cidade. Eu devo então me comunicar com todas as unidades que poderiam ter alguma relação no cuidado de uma pessoa com esquizofrenia. Então isso significa que eu notificaria os hospitais gerais, os hospitais psiquiátricos, as emergências, os centros comunitários, os centros de saúde, os centros religiosos, os ambulatórios. Eu diria para todo mundo, olha, se vocês verificarem alguém que está desenvolvendo um comportamento estranho, ouvindo vozes, se sentindo, se sentindo que está sendo perseguido, não é? Então eu indicaria essa pessoa para o grupo de pesquisa para eu saber se é um caso novo de esquizofrenia. E aí, pessoal, se nós pegarmos uma cidade como Uberaba, Pelotas, que são cidades que têm uma população mais fixa, não é? Que a ideia aqui é eu não posso ter um centro no lugar que eu vou estudar que atraia vários casos de esquizofrenia de outros lugares. Assim como eu não posso ter um lugar que não trate esquizofrenia e que ele vai tratar num outro lugar. Então eu devo como que se fechar essa comunidade e realmente captar todos os casos novos de esquizofrenia. E vários estudos foram feitos dessa forma. Por exemplo, se eu pego o trabalho do João Magrá, que ele fez um estudo sobre todos os estudos de incidência que foram realizados na esquizofrenia. Porque o estudo de incidência é um estudo de coorte. Eu vou pegar uma população e vou acompanhar por um ano e vou perguntar quantos casos novos eu tenho de esquizofrenia.